Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões Galera, e hoje sem enrolação, indo direto ao ponto Quero te comunicar que o mercado pago dobrou o limite de vários dos seus clientes, tá? Então fique muito atento nesse vídeo se você tem conta no mercado pago E está com o aplicativo desatualizado Fique atento aí, porque provavelmente se você tinha aquele limite inicial Bem baixinho no cartão mercado pago Dessa vez, seu limite pode ter dobrado, ok? E se isso aconteceu, volte aqui no canal e comente qual foi o aumento de limite Que você recebeu no cartão de crédito do mercado pago Então se esse assunto te interessou, já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder Os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá? E aproveita também para participar do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita Bom galera, tinha vários prints aqui no nosso grupo de WhatsApp E também nos comentários do canal, tá? E aí decidi selecionar aqui alguns prints para mostrar para vocês Alguns aumentos de limite aí que esses clientes obtiveram no cartão de crédito do mercado pago Aí como vocês podem observar, teve um cliente que aumentou o limite aí Para 3.500 reais, né galera? Foi o limite em dobro Já nesse outro print, o cliente aumentou para 1.900 reais Mas aqui abaixo, né? Do canto esquerdo, vocês conferem aí O aumento de limite para 900 reais E aqui em cima também teve mais outro cliente Que recebeu o aumento de limite para 1.600 reais, né? Mais à frente, o outro recebeu 2.300 E aqui por fim, né? Mais um que recebeu aí 1.300 reais no cartão de crédito Visa do mercado pago, né? A gente sabe que fazia mais de ano que o mercado pago estava parado Não mostrava aí nenhum interesse em estar aumentando o limite E nem liberando a função no cartão de crédito Mas agora parece que vai, né galera? Não foi um aumento aí em massa Mas foi bem expressivo, né? Vários clientes obtiveram aí nessa última semana Um aumento de limite no cartão de crédito E quem recebeu a função crédito também Chegou a seguinte notificação Agora você pode parcelar as compras Com o seu cartão mercado pago Limite de uso, 800 reais, né? Esse foi o limite aí inicial Do nosso amigo que foi liberado No cartão de crédito do mercado pago E agora, antes de finalizar esse vídeo Quero saber Você já tinha o cartão de crédito do mercado pago? Ou apenas a função débito? Deixa aqui nos comentários, tá? E não se esqueça de me falar também Se você obteve aumento de limite nesse cartão Lembrando que seu comentário É de grande importância para a nossa comunidade, ok? Já aproveita aí para se inscrever E ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos Um forte abraço E a gente se vê na próxima E ativar as notificações 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 E ativar as notificações